Olá Pai do Senhor Deus abençoe a todos nós estamos aqui na comunidade indígena Bororé aqui na Argentina fazendo convite para o culto que teremos logo mais à noite um abraço a todos vocês aqui faz mais de 40 graus de calor muito quente mesmo aqui na Argentina mas nós estamos aqui nas estradas de pó muita poeira aqui aqui quando não temos poeira nós temos barro mas estamos felizes porque estamos anunciando Jesus aqui aos amigos indígenas um abraço a todos Deus abençoe um forte abraço fique na paz do Senhor obrigado a todos os ofertantes obrigado a todos os irmãos amigos companheiros que têm investido nesta obra que tem enviado sua ajuda sua fé e que Deus possa estar abençoando todos vocês saibam que nós só estamos aqui trabalhando porque você daí tem sido como é como ouvido tem sido tocado por Deus e tem enviado a sua ajuda a sua oferta por isso nós seguimos com os trabalhos aqui nas fronteiras hoje são 14 igrejas indígenas que nós atendemos ultrapassando o número de mais de 1600 indígenas batizados mais de 1200 crianças na escola bíblica abraço minha esposa missionária Marli que é a líder das crianças Deus tem usado-nos para ser uma benção e eu louvo a Deus por tudo isso a ponte é a ponte é a estrada principal que dá acesso à nossa igreja indígena aqui na Argentina paz do Senhor Deus abençoe